Olá, nas nossas conversas anteriores falamos do fenômeno humano da tradição e da sagrada tradição. Hoje voltamos nossa atenção para a relação, relação entre sagrada tradição e sagrada escritura. Agora, conhecemos o lugar central que ocupa a Bíblia na vida dos cristãos e da igreja. Então vem a pergunta, a sagrada tradição é em relação à Bíblia uma fonte alternativa ou concorrente da palavra divina? Como você pode notar, a própria pergunta já nos indica uma resposta. A sagrada tradição é distinta da sagrada escritura e ao mesmo tempo não se separa dela. Tanto a tradição quanto a escritura têm a mesma fonte, mas constituem duas formas de transmissão distintas da mesma e da única revelação divina. A tradição sagrada e a sagrada escritura estão intimamente unidas, compenetradas entre si, com efeito. Derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como que uma coisa só e tendem para o mesmo fim. Uma e outra tornam presente e fecundo na igreja o mistério de Cristo, que prometeu estar com os seus sempre, até o fim do mundo. A sagrada escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. A sagrada tradição, por sua vez, conserva a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos e a transmite integralmente aos seus sucessores para que eles, com a luz do Espírito da verdade, fielmente conservem, exponham e difundam na sua pregação. Daí resulta que a igreja, a quem está confiada a transmissão e interpretação da revelação, não tira só da sagrada escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas, veneradas, com igual espírito de piedade e reverência. Procuremos aprofundar um pouco mais essa relação entre tradição e escritura. Para compreender corretamente essa relação, devemos levar em conta que a palavra viva de Deus, a revelação, é transmitida a nós tanto pela escritura quanto pela tradição. A palavra de Deus, a revelação, precede e excede a sagrada escritura. Todavia, enquanto inspirada por Deus, a Bíblia contém a palavra divina de modo totalmente singular. Por quê? A sagrada escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito de Deus. A palavra de Deus transmitida na e pela igreja não existe em um lugar abstrato. Não é uma entidade que paira no ar, nem é simples letra morta consignada em livros, mas como palavra atual e viva na pregação, na administração dos sacramentos e na liturgia, no ensino da teologia, na missão e no testemunho da igreja. Como o verbo de Deus se fez carne por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, assim também a sagrada escritura nasce do seio da igreja por obra do mesmo Espírito. Antes de ser letra gravada nos meios materiais, a palavra de Deus está escrita no coração dos cristãos. A fé que nos vem dos apóstolos nos vem através do relato da escritura. A Bíblia, especialmente o Novo Testamento, atesta e torna presente para nós a experiência, a fé e a pregação da igreja apostólica. A Bíblia é o livro pelo qual a fé apostólica chega até nós. Assim, um teste de qualidade da nossa fé, como atualmente a professamos e a vivemos, é possível, confrontando a nossa fé com a Bíblia. Podemos averiguar se nossa fé está ou não em continuidade com a fé dos apóstolos, confrontando a nossa fé vivida com a Bíblia. Os cristãos vivem a sua fé na história, vivem a sua fé na terra, não no céu. Como a história, a vida cristã é dinâmica, muda constantemente. Em meio às constantes mudanças, as escrituras são decisivas para testar a vida dos cristãos, para interpretar as suas experiências e para julgar as inovações propostas. Sendo o texto imutável, a Bíblia permanece um ponto de referência estável para averiguar as mudanças e as inovações que acontecem. Ser fiel às escrituras significa ser fiel à identidade original apostólica. A vida e prática cristãs devem se basear na Bíblia. Ela é o registro público permanente, inspirado, normativo do DNA cristão. Por outro lado, sabemos por experiência que apelar para a Bíblia como critério suplemo de fidelidade à palavra de Deus não resolve tudo. Pelo contrário, o abuso que atualmente se faz da Bíblia revela que em muitos casos ela pode ser manipulada por uma interpretação arbitrária para justificar fins pouco evangélicos. Como podemos saber se uma interpretação da Bíblia é realmente guiada pelo Espírito Santo? Uma vez que a Bíblia não se interpreta a si mesma, temos necessidade de um comentário confiável. E não basta qualquer comentário bíblico, é preciso um comentário que também ele seja guiado pelo Espírito Santo. Ora, tal comentário sobre as Escrituras é exatamente a transmissão viva da fé da Igreja que nós designamos com o termo sagrada tradição. A tradição é esse comentário bíblico espiritual guiado pelo Espírito Santo que nos ajuda a discernir entre a interpretação autêntica das manipulações e abusos. A Igreja vive na certeza de que o Senhor, tendo falado outrora, não cessa de comunicar hoje a sua palavra na tradição viva da Igreja e na Sagrada Escritura. De fato, a palavra de Deus se dá a nós na Sagrada Escritura enquanto testemunho inspirado da revelação que juntamente com a tradição viva da Igreja constitui a regra suprema da fé. Por hoje é só. Receba de Deus a bênção. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.